Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que nunca é nosso bem Eu peito de quem, por nós nosso bem Eu e você, contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você Produção e mixagens William Meeks Eu te amo até o fim do tempo Eu e você, contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você Eu e você, contra o mundo Eu e você, contra o mundo Eu te amo até o fim do tempo William Meeks Eu e você, contra o mundo Eu e você, contra o mundo Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Colocando o futuro de alguém que não é meu Eu e você, contra o mundo 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 Eu e eu e você, contra o mundo Eu e você, contra o mundo Eu amo até o fim do fim do mundo Pra ser minha por não resistir A partir dessa cruca dela que ligou pra mim Pra ser minha parte vai ser minha por não resistir Não conta com meu coração Se a sua intenção é entrar só pra olhar Tipo ódio em promoção Você me fala, mas nunca é Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito, comendo cor Esperando a sua próxima decisão E quero chamar com você e que logo lá você vai E logo lá você volta e me deixa de novo E eu tô com você e logo lá eu tá tendo E logo lá tá tendo seu corpo moreno Pra me fazer sofrer E logo lá você volta e me deixa de novo Querendo você e logo lá eu tá tendo E logo lá eu tá tendo seu corpo moreno Pra me fazer sofrer São o Willian, 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 Willian Willian, Willian, Willian Willian, Willian E aí, Willian Mãe, conta com meu coração Se a sua intenção é entrar só pra olhar Tipo ódio em promoção Tipo ódio em promoção Você me prova, mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito, comendo cor Esperando a sua próxima decisão Porque eu sei que logo lá você volta e me deixa de novo Só pra você e logo lá eu tá tendo E logo lá eu tá tendo E logo lá eu tá tendo Seu corpo moreno Pra me fazer sofrer Só pra você e logo lá eu tá tendo 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 Seu corpo moreno Pra me fazer sofrer Só pra você e logo lá eu tá tendo Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu E o pior é que você nem disfarça Tem maldade me arrascar Não tem chegada, tô chegando Não vou aguentar Desse jeito que cê tá falando Todo mês besteira Será que cê já participa? William Mix Pint Só sente o fim devagarinho Dando volta na sua porta Fica morrante Aí essa linda passando Oh, 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 oh Que cê é esse carotinho Bota Você tem que devagarinho Dando volta na sua porta Fica morrante Aí essa linda passando Oh, 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 oh Dando volta na sua porta Dando volta na sua porta Quando você quiser irá Você será que cê deixa eu participar Let's play DJ Eu vou voltar na sua porta Eu vou voltar na sua porta Eu vou voltar na sua porta A vida é esse carotinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta na sua porta Fica morrante Aí essa linda passando Eu vou voltar na sua porta 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 Quantas vezes o meu dedo põe no meu dedo E aí eu desejo Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a porta dela sonha E se eu conheço E agora a concorrência Pra dançar E agora a vez que a mão da benção Eu vou voltar na sua porta Eu vou voltar na sua porta Eu vou voltar na sua porta Mas que eu desde a vontade Te mando o amor E eu sei por mais perto E agora a vez que a mão da benção Eu vou voltar na sua porta Mas que eu desde a vontade Te mando o amor E eu sei por mais perto Não sei o que ela fez Que o som do rap e a ser Que o medo de te perder Os meus alunos começam perdidos E aí você fez meu medo O William Nix Nenhum Nenhum O Lincoln Paracel Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a porta dela sonha E se eu conheço E agora a gente não volta Daqui a pouco, daqui a pouco Com legenda menor E agora a vez que a mão da benção Ela Eu deixo o que é Mas que eu desde a vontade De mandar o amor E eu sei por mais perto E agora a gente não volta O William Nix O William Nix O William Nix O que é isso eu quero Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra noite E eu chego mais perto Eu sei o que ela fez com mim Eu sou um bobagem assim E eu medo de te perder E o seu dar o medo Começa o perdido E a minha imedência Eu sou um bobagem assim Tchau, tchau